Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou trazendo esse docinho maravilhoso, feito apenas com dois ingredientes e fica uma delícia! A criançada vai amar! E para essa receita eu vou estar precisando apenas de duas bananas, tá? Quanto mais madura, melhor. E vou estar precisando também de uma bolacha, pode ser ela bolacha maisena, maria, pode ser da marca que você quiser, sendo uma bolacha de doce. Agora eu vou estar triturando ela no meu liquidificador e já volto com vocês. Pronto, já triturei as bolachas e agora eu vou estar amassando as bananas. As bananas agora já estão bem amassadinhas e o que eu vou fazer, vou estar despejando aqui nas bolachas que já foram trituradas. Eu triturei minhas bolachas no liquidificador, pois não tem um triturador próprio para isso, mas se você tiver, melhor ainda. Agora de início você vai estar misturando tudo com a colher. Depois vai chegar um determinado momento que você vai ter que utilizar a sua mão, tá? Então higienize direitinho, ou então coloque nas luvas. No meu caso eu vou estar fazendo sem luva. Higienizei minhas mãos direitinho, tá? E é pra gente aqui em casa mesmo, então não utilizei luva não. Mas se você quiser utilizar, é muito bom também. E agora eu vou mexer tudo muito bem, até que venha ficar nesse ponto aqui, olha. E esse é o ponto pessoal, agora é só enrolar e fazer os docinhos. E pra ficar melhor eu vou estar utilizando coco ralado pra enrolar, mas é opcional, só se você quiser. Agora é só fazer as bolinhas assim, enrolar direitinho, passar no coco ralado. E olha só que praticidade bem simples de fazer, né? É só enrolar aqui e o nosso docinho já vai ficar pronto. Olha só que bacana, já tá pronto esse. Agora eu vou estar enrolando mais um pra vocês verem. Se você sentir que vai estar grudando um pouquinho nas mãos, é só você acrescentar um pouquinho de margarina. Bem pouquinho mesmo na sua mão. Como se fosse fazer um brigadeiro. Aí você verá que vai ficar bacana pra enrolar. Agora eu vou estar fazendo os outros e já volto com vocês com o resultado. E assim ficou o resultado dos nossos docinhos, gente. Olha só que lindo e com certeza uma delícia. Você pode ter certeza de uma coisa, toda criançada vai amar. E olha que é bem simples de fazer. Não precisa levar ao fogo, muito fácil de fazer. Com certeza as crianças vão agradecer bastante. Além de ser ingredientes que a gente tem em casa, não é verdade? Banana mesmo aqui não falta. E eu tô experimentando um, olha só que delícia, gente. Fica muito bom. E pra ficar ainda melhor, assim que você terminar, leve à geladeira. Deixe pelo menos uma hora antes de consumir. Você verá que maravilha isso vai ficar. E o que vocês acharam? Não é simples de fazer? Deixe aí nos comentários. Aproveite e deixe a cidade de onde você está falando. Que no próximo vídeo eu vou estar mandando aquele super beijo pra você. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.